Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impact, uma notícia muito importante. Nessa madrugada, o pré-download da atualização 2.7 ficou disponível, todo mundo se espantou com o tamanho dessa atualização. É o que eu falo pra vocês, eu fiz um vídeo desse aqui um ano atrás, falando que tava complicado a galera jogar no mobile. Um ano atrás, um ano atrás. A gente já tá em 2022 e Sumero vai chegar. E o tamanho que Guest Impact está no mobile já é quase 30GB. Pra algumas pessoas tá 30GB. 28GB, como pode um jogo mobile pesar 28GB? O jogo é extremamente mal otimizado. Infelizmente vai ter pessoas aí no canal falando o seguinte, Ah, é só ter um mobile bom, é só comprar um celular decente, é só comprar um celular bom. Galera, nem todo mundo tem condições. Isso não é culpa da galera não ter condições. Isso é culpa da Mihoyo, tá? Que é uma empresa medíocre, que em vez de fazer uma atualização pra, sei lá, otimizar o jogo, que já deveria ter feito isso aqui há muito tempo, parece que não melhora nunca. Parece que cada atualização vai deixando o jogo pior pra galera que joga no mobile. Então não fica com esse pensamento egoísta de pensar, Ai, mas meu celular roda de boa. Ai, é só comprar um celular decente. Ai, é só comprar um celular moderno. Nem todo mundo tem condições. É a mesma coisa que eu chegar aqui pra vocês e falar, Porra, meu BC aqui é gamer, roda tudo no máximo, tem a 3060 TI, o caralho que se lasque todo mundo. Não pode ter esse tipo de pensamento. Porque a galera também quer jogar, a galera, porra, não tem um PC, não tem um console. A única opção que essa pessoa tenha pra jogar no mobile, então a Mihoyo não pode descartar o público do mobile, que não é pequeno não, tá? O público do mobile é grande. E o jogo merece uma atualização pra otimizar. Essa atualização, ela tem aqui a otimização de corrigir alguns bugs, mas não quer dizer que vai ficar mais otimizado o jogo, porque é uma atualização de 9GB no celular. Tem jogos, por exemplo, Nino Kuni, que é um excelente jogo, tem muito mais coisa pra fazer com o Ghost Impact, não pesa isso tudo? Como é que pode um jogo grandão desse pesar tanto e ser mais otimizado? No PC, galera, olha só. Porra, no PC tá praticamente 35GB, cara. 35GB. No console, eu não sei quanto tá. Mas, por exemplo, o console, pra aqueles que jogam no PlayStation 4 e tem um PS4 padrão, que tem 500GB de HD, porra, você botar um jogo de 35GB é muito. Porque se você tiver muito jogo no console e você já estiver perto ali dos 500GB, você vai ter que excluir algum jogo ali. E isso não é interessante. Então, a Mihoi, ela precisa otimizar mais urgentemente mobile, porque Sumero vai chegar, Sumero vai pesar pra cacete. Essa atualização, essa atualização mobile aí de 9GB, ela não tem mapa novo. A 2.7 não tem mapa novo. E a 2.8 vai ter ilhas novas. Vai ter e vai ser uma atualização pesada. E Sumero também vai ser uma região grande e vai pesar mais ainda. Eu chuto a dizer que no mobile, com a chegada de Sumero, deve ficar uns 50 ou 45GB, cara. Nem todo mundo tem espaço, nem todo mundo tem um celular moderno e tal. Lembrando que o jogo é de 2020, tá? Então, se você tem um celular de 2020, 2019, já é interessante rodar. Agora é foda, galera. Assim, como eu falo pra vocês, a empresa tem dinheiro pra otimizar, a empresa tem competência pra fazer as coisas certas, mas a Mihoi não faz porque não quer. Fica longe. A gente vai ter dois novos jogos aí. A gente tem o Honkai Starryl, que se eu não me engano já foi lançado. Se eu tiver errado, me corrija aí. E tem o ZZZZ, que é o Zen Lens Ones Zero, se eu não me engano. Dois jogos no mesmo ano. Olha só. Em vez da Mihoi estar investindo no Genshin Impact pra uma melhoria, pois o jogo nunca investiu em melhoria, e sim atualização em conteúdos novos, que são conteúdos rápidos, que isso é que é consumido muito rápido, eles não fazem uma atualização pra corrigir, pra melhorar a otimização. Realmente, se você olhar pro Genshin Impact, ele não aparenta ser um jogo mobile, pela qualidade do jogo. Se você bater o olho no Genshin, se você olhar a qualidade do Genshin Impact, não aparenta ser um jogo mobile. Na minha opinião, é o jogo mobile mais diferente que tem qualidade de um PC e de um console. Realmente, tá? O que é... Agora é o seguinte. É muito complicado a empresa fazer essa sacanagem com a galera do console... Do mobile, né, cara? A galera do mobile só tem um celular pra jogar. A gente sabe que é complicado. Porra, quem joga no mobile só fica gameplay, só fica um load. Tudo é pior pra quem joga no celular. A empresa me vem e faz isso. Botando uma atualização gigantesca dessa. Não só pra mobile, mas como no PC, ó. Ih, caralho. Falha o pré-recurso. Ih, caralho. Como que tô sem internet, as ideias, eu, hein? Enfim, então é o seguinte. Infelizmente, Sumero, com a chegada de Sumero, vai ficar difícil pra galera do mobile jogar. Infelizmente. Vai ficar difícil. Então, assim, cada vez mais a galera vai ter que abrir mão de espaço, sei lá, apagando foto, apagando vídeo, apagando outros jogos, apagando o amazenamento pra continuar jogando o Guest Impact. Porque... É... Vem atualizações que não tem mapa novo, vem atualização de correção de bug, mas faz o jogo ficar mais pesado. Aí não adianta nada corrigir os bugs. Se a otimização fica pior. Fica mais pesado. Então é complicado. Com a chegada de Sumero, eu creio que vai ficar difícil a galera do mobile continuar jogando. Que é triste, né? A gente nunca pode pensar no nosso próprio umbigo. A gente tem que olhar sempre em volta, né, galera? Não adianta você chegar e falar Ah, é só comprar um celular moderno, é só comprar um celular bom e jogar. Não é assim, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!